E aí galera, jubileu é brabo viu, agora é de jubileu aí ó, é porque você tá enxugar ele viu, jubileu, jubileu aí é o mascote, não pode, vai despejando devagarzinho aí, duas para poder dar banho e jubileu aí ó, o cachorro tem que estar bem dado mesmo aí ó, a cabeça não, pode molhar a cabeça do cachorro não, pode entrar no ouvido do bichinho, ele é miudinho, tá bom, tu não já passou o shampoo aí já, já passou o shampoo minha amiga, tu é brabo viu, nunca viu banho não, jubileu, tá bom menina, tá bom menina, lugar de sabão no olho do bichinho, e depois pode enxugar ele e bota ele no cantinho quente, porque ele é novinho, vai vai tá bom, tá fazendo fruta o bichinho, ei jubileu, se a cega tá arrombada na mão dessas coisas aí, viu, tá chorando vizinho, olha, jubileu chorando, cadê o pano pra te dar aí, pronto jubileu, tchau